Música Antigo Presidente da República, Armando de Busa, partilha a memória e seu abriguado mundial com estudantes. Centro de Interpretação e Recursos da Fortaleza de Maputo ganha reforço de equipamentos. No momento musical desta semana, acompanhe a canção de Hortência Olanga. Olá, bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Comunidade. Alusivo ao Centenário Eduardo Mondiano, o antigo Presidente da República, Armando de Busa, partilha suas memórias sobre Eduardo Mondiano com líderes das associações estudantes. Celebra-se este ano o Centenário Eduardo Mondiano, o arquiteto da Unidade Nacional e Patrono da UAM. Alusivo às celebrações, as associações estudantes, em coordenação com a Comissão das Celebrações do Centenário Eduardo Mondiano, convidaram o antigo Presidente da República para conversar com os jovens da Universidade. O antigo Chefe do Estado disse no encontro que o sonho de Eduardo Mondiano de conquistar a independência do país foi realizado. Entretanto, a continuidade do desenvolvimento do país é responsabilidade dos jovens. Aquilo que ele podia produzir enquanto estava é isto, é a independência. Queremos mais do que isso? Aquilo que nós podíamos querer que ele fizesse, ele já fez. Fez as coisas que permitiram trazer uma universidade, permitiram libertar todo o povo, etc. Agora é a nossa responsabilidade. Assumamos a nossa responsabilidade. Não passemos para o Mondiano, coitado. Ele já fez o que fez. Armando Guebusa recorda que Eduardo Mondiano destacava-se pela sua capacidade de liderança dos movimentos juvenis e religiosos, dos quais participava com muito entusiasmo e carisma. Eduardo Mondiano distinguiu-se sempre pela sua capacidade de liderança nos movimentos associativos juvenis, na igreja e nos ciclos estudantis e fazia isso com carisma e humildade. A obra principal dele foi a de agregar os vários movimentos. Eu conseguiria também as várias tribos, através dos movimentos, as várias raças, através dos movimentos, congregar no movimento de libertação, numa única frente. Para o antigo chefe do Estado, os desafios da atualidade passam pela consolidação da unidade nacional. Esse é o desafio que eu ponho à nossa juventude. Acreditar que vamos vencer. Acreditar que Moçambique é nosso e acreditar que nós todos só vamos continuar se continuarmos unidos nas palavras e na ação. A Agência Turca de Coordenação e Cooperação reforça a capacidade do Centro de Interpretação e Recursos da Fortaleza de Maputo. A Fortaleza de Maputo reforçou a sua capacidade de resposta ao ensino e aprendizagem e no atendimento ao público estudantil com a oferta de material informático ao Centro de Interpretação e Recursos. Trata-se de cinco computadores, uma impressora, dois armários, cinco mesas e a instalação de um sistema de wireless doado pela Agência Turca de Coordenação e Cooperação. Na ocasião, a diretora de Cultura da UAM, professora doutora Alda Costa, destacou a importância do gesto pelo fato do centro possuir documentação histórica importante sobre a cidade de Maputo, história da fortaleza e da resistência à ocupação. Isso é muito importante, aquilo que fazemos, as visitas guiadas, a informação que nós temos preparada e o centro, este pequeno centro de informação. Naquele pequeno centro tem documentação muito importante sobre a história da cidade, sobre a história da fortaleza, sobre a história da ocupação, sobre a história da resistência à ocupação. O coordenador da Agência Turca de Coordenação e Cooperação, Omar Faruq Mergem, disse que a oferta se enquadra nos esforços do governo do seu país em apoiar a preservação da cultura e da história. A Universidade de Coordenação e Cooperação e Cooperação e Cooperação ciente de que o retorno poderá obedecer aos protocolos contra a Covid-19 já definidos pelo Ministério da Saúde, a Escola Superior da Ciência e do Desporto já estuda mecanismos para o retorno às provas desportivas universitárias de modo a estar preparada assim que for autorizada a realização das provas coletivas. Nós temos que estar numa situação de prontidão para que, quando as condições assim o permitirem, possamos retornar às condições universitárias, tanto com segurança, em primeiro lugar, com segurança e observando escrupulosamente as medidas de segurança. O diretor da ICID, professor Dr. Leonardo Niantumbo, afirmou que o modo de implementação das provas será em função do cenário epidemiológico registrado até o momento da aprovação e relaxamento das medidas de confinamento para o desporto coletivo. Vou apresentar a nossa pretensão ao Ministério da Saúde e apurarmos, junto do Ministério da Saúde, se há necessidade ou não, tanto de se produzir um protocolo específico para as provas universitárias ou aquele que estiver a ser adotado para a prática, neste caso, para a prática do discurso, é aplicável para nós ou não. Só para estarmos conformados com os procedimentos que, para esta situação, portanto, há voz mais autorizada, portanto, é o Ministério da Saúde. Ajude a conter a propagação da Covid-19 seguindo as medidas de prevenção. É o ponto final de mais um Jornal da Comunidade. Fica agora com a canção de Hortêncio Langa. 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 Fica agora com a canção de Hortêncio Langa.